. . Ora boas pessoal e bem vindos a mais um episódio do Encharted 2. No último episódio nós tivemos então o capítulo de escavação E agora estamos no Nepal, no meio da guerra civil chamada O capítulo será a guerra urbana Vamos continuar Espero que estejam a curtir Quem já jogou este jogo espero que estejam a ter uma boa lembrança Oh não Mantém imprimido o L e carrega no R2 para disparar ao mesmo tempo Oh my god Oh my god Oh my god Foi mesmo que eu atrás o Jeep Absurdamente Epico Aqui nada Ok Ok, o velho mercado, deve ser assim. Find ele! Crap! Go, go, go! Ele está aqui, em algum lugar. Tenha o olho aberto. Aaaaaahhhhhh... Quase que eu limpava todos. Aaaaaahhhhhhhhhh... Quase que eu limpava todos! Ok, agora temos que encontrar a Chloe. Ok, agora temos que encontrar essa coisa. Bem, acho que não vou assim. Vamos lá. 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 Wa... Beleza. O que é isso? Ah, perdi a arma... Jesus... Clear as estrelas! Ficou-se! O que por aqui? O que por aqui? O que por aqui? Ficou-se! 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 Ei! É que dá toda a gente olhar para aqui... Que... O que foi? O que foi? O que foi? O que é isso? O que é isso? Oh shit, eat granite bitch Make my day BUNK É melhor optar por isto Uh, yeah, yes, 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 yes I'm not right I'm not right Hey! Oh não... Oh, shit. Parece que sempre estou salvando a sua ass. Bem, não é uma ass worth saving. Oh, é que é um antigo tibetano ritual da tua pocket? Talvez eu estou feliz de ver você. Olá! Então, essa é a chave para tudo? Sim, é. Marco Polo's passport para Shambala. O que fazemos com isso? Ah! Eu não tenho ideia, na verdade. Eu sei que Lazarevich não vai ficar muito longe sem ele. Eu não diria ele, você sabe? Ele e Flynn estão se tornando a cidade. Eles devem ter levado tantos templos já. Então, o que é nosso próximo move? Nade? Eu não me engano quando você faz isso. Olha isso. Você vê esse símbolo? Sim. Olha lá. Ok, eu vejo a resímbção, então o que significa? Significa que sabemos como Marco Polo encontrou o próximo. O templo que estamos procurando vai ser marcado com esse emblem. Agora, tudo que temos que fazer é encontrar. Você percebe que há literalmente tantos de templos por toda a cidade? Sim, mas se encontrarmos um ponto superior de vantagem... Nós poderíamos ver a nossa criação no haystack. Certo. Tem um hotel que não é longe daqui. Chloe, agora não é o momento. É facilmente o maior edificio da cidade. Certo. 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 Ok. Isso é bom pensar. Segui-me. Sim. Vamos continuar. Vamos continuar então. Que arma é que eu tenho? Ok. Vamos. Parece-me bem. Uh, grenade. Sim, por favor. O que é isso? Não é bom. Está fechado. Espere aqui. Vou ver se posso encontrar um caminho ao redor. Não. É por aqui. Uh, yes. Founded. Ok. Jump. Tá. Não. Ok. Ei. Ei. Eu posso ver o hotel de aqui. Sim, eu sei. Estamos quase lá. Vamos 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 lá. Eles estão aqui, em algum lugar! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Tenho que ver dentro! Vale! Ficou a pau! Eu consigo mais, eu consigo! Já de ele, eu consigo! Vem lá... Poder! Vem lá... Eu sou um mod sniper! Boa! Come on, bruh! Caramba! 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 É uma pena que você tenha que se sentar em algo assim. Aqui você vai! Não vou fazer nada para você! Um, não vou fazer nada para você. Não vou fazer nada naquele lugar. Um, um, um... Vem! Não! Um, um, três! Finalmente. Um, dois... Um... Um, dois... Um, dois... Um... Um, dois... Um, dois... Um, dois... Come on, this way. Go! Ok. Any day now. Just don't want to get a swim, Tom. That was chivalrous, huh? Yeah, it's not dead. You just gotta ask for it. It doesn't look like things are going too well for the resistance. Dores, tivemos aquela relíquia que nos dá logo o troféu e que por acaso aquela relíquia é igual a... acho que é igual a relíquia estranha do primeiro jogo. E também acho que é igual ao do terceiro. Eles devem ter feito isso igual. Bom pessoal, espero que tenham curtido. Estive ali aquela morte Aquela morte épica Que eu vou direto ao Jeep Foi mesmo muito bacana Espero que tenham curtido pessoal Um grande abraço e fiquem bem